Olá amigos, hoje é dia de decisão. O time joga tudo para conquistar a tão sonhada classificação para a divisão de elite do futebol do país. A vitória significa estar entre as melhores equipes, jogar nos melhores estádios e, claro, receber melhores cotas de patrocínio e de transmissão dos jogos pela TV. Mas nada disso importa para a torcida. O que eles querem mesmo é ver o time subir e fazer bonito na primeira divisão. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. Depois de um campeonato muito competitivo, o time chega a esta partida dependendo só da vitória para subir de divisão. A expectativa é grande, Mauro. O Milton, como você adora dizer, é uma win-win situation. Que bonito, né? É uma situação ganha-ganha. Se o time subir, você sobe de divisão, ganha mais visibilidade, ganha mais dinheiro com patrocínio, contrato, com tudo. Jogadores ganham mais valorização, a torcida fica mais feliz. Enfim, é um mundo maravilhoso. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. O Grêmio está precisando... Vem a batida! E ele perde o gol depois de roubar a bola do adversário. A metida de bola! O Grêmio tem a melhor defesa da liga. Lançamento por entre a defesa. Lá vem o passe pelo alto. Ih, rapaz, agora complicou para eles. Agora, vai mandar daí. Defendeu! O goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Tentativa de passe, mas houve um corte por ali. Estava bem colocado. Cáceres atuou na lateral no jogo passado. E agora está ali, jogando no centro, pelo meio campo. Olha só, que grande arrancada! Falta marcada quase em cima da linha. Mais um pouquinho seria pênalti. Ele acertou a palmação. A palma foi fora da... Tiro livre direto. Os caras ficaram na bronca e até compreensíveis. Mas também dá para entender o porquê de ter feito a falta. Soltou a bomba! Direto para o gol! Olha aí, uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. Ele se enrolou todo e acabou perdendo a bola. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Cáceres teve participação naquele gol que colocou o time na frente no jogo passado. Bola enfiada pelo meio da defesa. Só tem ele, o goleiro. Não dá para perder. Chutou! Gol! Gol! A partida está desempatada! É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. O Grêmio inaugura o marcador e dá o primeiro passo para atingir o objetivo no jogo de hoje. Abriu o placar fora de casa, uma facenha. Dura agora vai ser a pressão do time adversário e também da perfilha. É lateral. Procurou alguém ali na frente. Bola para o meio da área. E ele chegou ali para tomar conta, hein? Está indo para o gol. Ah, mas pera lá. Que pretensão, né? Estava longe demais, cara. Ele não tem um canhão no pé para tentar fazer um gol daí. Está encerrado o primeiro tempo do jogo. O time está bem, está merecendo a vitória. A questão é saber se volta do mesmo jeito para o segundo tempo. Por enquanto, 1 a 0. Vamos ver o que acontece no segundo tempo. Vamos para os 45 minutos finais. Olha, se eu fosse ele, isso ia continuar jogando como se tivesse 0 a 0. Tem que manter a seriedade, o foco, a intensidade para manter essa vantagem. O Grêmio está com uma defesa boa, pelo que deu para ver nos últimos cinco jogos. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. E o time parte em contra-ataque. Agora é com o Soares. A metida de bola. O assistente não levantou. Cruzou. Limpou a área ali atrás. Finalmente, eles tentaram atacar por dentro. Algo que eu não via acontecido até agora. Não sei se era o caso, não. Mandou para a zona de perigo. E a defesa levou a melhor na jogada. Metida de bola ali para o companheiro. Está em boa posição. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando o mau resultado. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Maurão? Eu nunca falei isso, Milton Leite. Mas desta vez, eu acompanho o relator. Cruzou. Cáceres ficou com a bola na tentativa da enfiada. Nota 10 para a ideia, 0 para a execução, média 5. Não dá para passar de ano. Botou para correr. Substituição, vai ter sangue novo em campo. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Com boa mexida. Mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou tática. E ele fez mais um desarme. Está armado contra-ataque. Ele é muito habilidoso, hein? Tô gostando. Na área. E ele aparece para o corte. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Meteu a bola para frente. O Grêmio está conquistando um belo resultado. Alguém precisa avisar que está acabando o jogo. Não dá para ficar perdendo bola boba assim lá na frente. Chegou na marcação e recuperou a bola. Bola enfiada entre a marcação. Recebeu a bola sem marcação. O árbitro aponta o centro do gramado. É fim de jogo. Depois de um longo trabalho, a equipe consegue conquistar o sonho de subir para a divisão superior. Encerrada a partir do que você gostaria de destacar, Mauro. Aleluia! Finalmente esse grande clube está de volta para a primeira divisão. E com isso eu encerro. Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que me ajudou muito nesta noite. Muito obrigado. É um prazer de ofício estar contigo, Milton. Até a próxima, amigos. Até a próxima. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL